Hoje eu vou te ensinar a fazer aqui no último hook do pacote bolacha creme cracker caseira Eu sei que os cariocas não vão gostar dessa introdução Vamos fazer de novo Hoje eu vou te ensinar a fazer escoitos creme cracker em casa E essa receita é muito simples e vai fazer assim ó A pum, a pili paz A gente começa simplesmente misturando A farinha Um sal E o fermento Abre um buraquinho no meio E acrescenta um ovo E o azeite Que também pode ser óleo, óleo de girassol, óleo de milho Que você tiver em casa Hora de adicionar a água Temperatura ambiente mesmo Lembrando que eu sempre deixo todos os ingredientes na descrição aqui embaixo do vídeo A massa já tá pronta Só que ela precisa descansar um pouquinho na geladeira Pra ficar melhor pra gente abrir Meia horinha já tá bom A massa vai pra geladeira Você se inscreve no canal Se ainda não for inscrita Compartilha com outras pessoas que você acha que também vão adorar essa receita E claro, deixe seu curtir aqui no vídeo A massa já descansou E agora a gente vai simplesmente abrir Eu não tenho o cortador quadradinho pra fazer o nosso biscoito Então o que eu faço? Uso uma faca mesmo A gente mede assim Meio a olho Mas fica tudo muito rústico Muito orgânico É isso que vale a pena na cozinha em casa, não é mesmo? E pra ficar com mais carinha ainda de creme cracker A gente faz uns furinhos com garfo E não é só isso Antes de ir pro forno A gente vai polvilhar um pouquinho de sal Pra dar aquele salgadinho a mais que a gente quer E vai pro forno pré-aquecido 180 graus Vai ficar entre 15 e 20 minutinhos Enquanto isso, você já vai preparando a mesa do chá E voilá Creme cracker feito em casa Uma delícia Enquanto você vai pensando Será que combina com manteiga? Será que eu faço um patezinho? Coloco o requeijão? Você vai comendo um, dois, três, quatro Boa fornada pra você E até a próxima receita Se você quer falar agora Esqueci Ah E até a próxima receita Tchau 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 Tchau